Felinhos, Test Ride, Ducati Street Fighter V4S, Velocitar, eu quero entregar aqui aquele feedback que você precisa, o que você vai encontrar ao pilotar essa moto, beleza? Primeira coisa que você tem que entender é que a gente está falando de um motor de 208 cavalos com 178 quilos seco, se você completar todos os fluidos a proporção fica mais ou menos 1 para 1, tá? O grande lance em relação a Panigale é a relação. Então, a relação dessa moto é mais curta e beneficia um circuito mais travado ou uma pilotagem estradeira, urbana, porque você vai ter um motor forte, ela gira 15. Estamos falando de um Desmocê de Stradale, 4 cilindros em 90 graus e ele foi encaixado de uma forma aqui, onde a distribuição de peso fica sensacional com o quadro fundinho de alumínio, então ele torce muito a favor. Você tem duas Marquezine e tem o efeito giroscópio e o girabrequim rodando do lado inverso, então isso também te ajuda muito a centralizar a pegada da moto. Suspensão, estamos falando de Olins, dianteira e traseira, é uma TTX, só que aí também tem um trabalho diferente na revavulação dela, o nível de óleo e aqui é uma mola 8,5, tá? Então, na Panigale é uma mola 10. Só que nessa configuração que ela tá, que tá com o Diablo Rosso Corsa 2, que é um pneu que a gente tem uma estrutura mais rígida no meio e o Super Corsa lateral, então a suspensão mais progressiva aqui, com um pneu um pouco mais duro, fez com que a moto ficasse muito boa de pilotar. E assim, o que eu percebi aqui? Eu encaixo a moto onde eu quero. Então, se eu espalho na curva e quero voltar, ela vem, se eu quero inclinar mais, ela fica, o olha e você vai, aqui acontece muito mais do que você imagina. E eu tenho uma progressão de inclinação que me espantou, tá? Isso porque a gente tem um trabalho aqui aerodinâmico muito bacana, essas asas realmente fazem a diferença, com a morceira de direção. Então, ela tem um pacote eletrônico também que ajuda bastante, a hora que você acha que vai desestabilizar, ela vai lá e centraliza a moto de novo. Em nenhum momento a frente ficou boba. Até pra eu vir dar umas finalidades mais fortes, você que fica numa pegada, porque ela é com vida, né? Você tem um guidão amplo aqui, ó. Então, é tipo um remão. O rendering da moto é muito fácil, a pedaleira é recuada, pouco menos que a Panigale, mas é recuada em relação a uma naked, por exemplo. Então, a forma de pilotar é muito atrativa, você fica bem na pegada mesmo, você tem um feeling da dianteira muito forte aqui. E aí, eu gosto de uma dianteira, uma suspensão que trabalha bastante. Essa suspensão, ela é muito progressiva em relação a Panigale e muito suave. E você consegue ter uma moto confortável pra tocada normal e uma moto legal pra uma diversão em pista, pra quem gosta desse estilo também. Banco bem confortável, tá? Você não cansa de ficar aqui em cima. Estamos falando de uma bomba Brembo que sobra. A embreagem Brembo hidráulica, mal você vai usar. Kickshifter Amp Endow e funciona bem demais. Eu só usei a embreagem pra sair do box e passar de primeira pra segunda, porque eu tenho esse delay no meu cérebro. Mas aqui também vai bem pra caramba. Na dianteira, dois discos de 330 milímetros. Pinça Brembo, quatro pistões. Na traseira, 245 milímetros. Altura do assento, 845 milímetros. É uma moto que não é alta. É uma moto que te proporciona agilidade. Mas principalmente, filhos, você tem aqui um posicionamento muito bacana. Você tem um passo de curva muito fantástico. Você tem agressividade. Meu, se você quiser brincar aqui, você vem na eletrônica. Então você tira freio motor, tira o anti-wheeling. Deixa a controle de tração atuando um, por exemplo. Cara, a moto se transforma numa besta. Ela vem que vem, come asfalto, vai pra frente, caminha. Ela torce indo pra frente. Então é muito louco a forma que ela trabalha. Realmente, ela surpreende. Se olha, é uma Next. Eles colocaram o nome Street Fighter. Mas se você quiser ter uma condição esportiva aqui, você consegue. Você não vai mais porque você tem um semiguidão, uma pedoleira não é tão recuada, talalá. E, claro, a aerodinâmica aqui compromete um pouco em relação ao piloto. Porque o vento vem forte. Então você tem que ficar brigando contra ele. Mas porque você tem aqui a cara do Gigi Dalina. Vocês eram Gigi Dalina, luxinho. Mas assim, cara, a moto surpreende muito. Eu vou deixar uma volta pra vocês aí na pista. E eu já venho. E eu já venho. E eu já venho. Eu já venho. E eu já venho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.